Música Difícil encontrar uma criança que não goste do animalzinho que tem olhos vermelhos, pelos branquinhos e orelhas bem grandes. Pelo menos não teve uma que não ficou animada com a visita dos coelhos da Páscoa. E olha, visita mais que especial na unidade oncológica pediátrica de Imperatriz. O tratamento do câncer é longo, são às vezes vários anos e assim, o momento lúdico coloca a criança na situação que ela tem que viver. A confraternização estava tão boa que até as princesas e o Homem-Aranha estavam lá para participar da festa, que contou com a participação de 20 meninos e meninas que estão internados na parte oncológica e em outras alas do Hospital São Rafael. Além dos pais, mães e funcionários da unidade. Eu agradeço todo dia a Deus por esses médicos que estão vindo consultar nossos filhos aqui. Muito bom. É meio maravilhoso porque só a gente está aqui, perto de casa, da família, é muito bom. Sempre em datas comemorativas, são realizadas atividades para quebrar o gelo. A ala oncológica de Imperatriz atende hoje pacientes de 43 municípios da região. E durante a comemoração da Páscoa, foi anunciado o início do projeto da Casa de Apoio para Quem Vem de Outra Cidade, iniciativa da Ampare com o Hospital. A gente está trabalhando, estamos montando o projeto para que a gente possa envolver toda a sociedade, todas aquelas pessoas que se sensibilizem, para que possam ver ajudar todas as famílias e os pacientes portadores de câncer.